Por que essa pessoa não te procura mais? Vamos descobrir? Por que essa pessoa não te procura mais? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Bom, essa pessoa não te procura mais porque tem uma outra pessoa no caminho dele ou no caminho dela. E essa pessoa está na dúvida entre você e essa pessoa, tá? Vou revelar pra você as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Só que essa pessoa ainda tem sentimentos por você, só está em dúvida. Mas aqui fala também que esse ser humano vai se movimentar na sua direção. Primeira letra do nome e sobrenome do apelido, letra Q. Segunda letra, letra F. Terceira letra, temos o J. Quarta letra, temos a letra E, do nome e sobrenome do apelido. Quinta letra, temos a letra V, do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa que não te procura mais porque está indeciso e vai ter que fazer uma escolha. Participe da promoção de o Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776. Epic Oliveira. Obrigado.